Eu sou a Gabi, você está no canal Importante a Ser Feliz e chegamos ao dia 35 da nossa dieta. E hoje nós teremos arrozinho, feijão novinho, olha que delícia que eu fiz para a minha família. Além disso, teremos abobrinha novinha também, abóbora, cenoura, repolho, coração restante de carne moída e carne com brócolis. E esse carne com brócolis você vai aprender a fazer agora. Olha só, eu peguei alguns filezinhos e um pouquinho de manteiga. Depois que essa manteiga derreteu, eu coloquei a carne para dar uma fritadinha. Então vamos selar de um lado, vamos selar do outro. Além disso, eu gosto de colocar sempre cebolas. Então eu coloquei ali uma cebola inteira, metade de uma cebola fatiada e do outro lado a metade da cebola fatiada. Que aí ela vai cozinhando no caldo que a carne for soltando. Depois que você vê que a carne já cozinhou a metade, você pode virar a carne e esperar cozinhar o outro lado. Enquanto a carne estava cozinhando, eu já estava esquentando as outras coisas que eu tinha prontas. Que era a abóbora, o repolho, a cenoura, o restinho de carne moída e o restinho de coração. Que teve aí durante a semana, vocês viram aí no meu vídeo. Eu não tenho micro-ondas, então eu esquento na panela mesmo. Na outra panela que aparece lá no canto, estava esquentando arroz e feijão. E aí vemos que a carne já cozinhou dos dois lados e eu tiro. Por que eu tiro? Porque essa carne também precisa dar uma descansada, porque ela solta muitos sucos. Se você deixar ela cozinhando ali, fica muito borrachuda ruim. E nós queremos essa carne bem macia. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela ali descansando. Enquanto isso, os caldos e sucos que ela soltou, vai ali cozinhando na cebola e também no brócolis que eu já tinha congelado. Eu mesmo congelei, branqueei e congelei no meu freezer. Tem vídeo aqui no canal ensinando branquear esse brócolis. Aí o que eu fiz? Deixei o brócolis cozinhando ali no sabor da carne, enquanto ele descongelava. Juntamente com a cebola. E aí eu tampei a panela para que pudesse cozinhar bem direitinho. Porque esse brócolis estava em pedaços muito grandes. Depois eu vou cortar ele e a carne volta para a panela com todos os sucos que ela soltou. E tanto o brócolis quanto os outros legumes, eles vão cozinhar tampados. Olha só. Além disso, eu comprei algumas abobrinhas e já cozinhei todas de uma vez lá no meu forno. Eu piquei bem picadinho e coloquei como temperos pimenta, sal, azeite e orégano. Deixei mais ou menos por uma hora lá no forno, a temperatura 180 graus. Então já teremos aí abobrinha para uns três dias e eu já guardo na geladeira e adianto o meu dia. Depois de ter cozinhado aí o nosso brócolis, eu chego cortando esse brócolis, porque ele está em pedaços muito grandes. E aí a gente devolve a carne, olha o tanto de sucos que ela soltou. E esses sucos vai terminar de cozinhar a nossa carne e também vai hidratar o nosso brócolis. Aí eu tampo mais um pouquinho a panela, cozinho aí em fogo baixo para não queimar, porque queima muito rápido e já estará pronto. Então a gente volta para a mesa e vamos voltar a nos servir. Temos aí a minha família se servindo, olha que maravilha, todo mundo tem que comer pelo menos um pouquinho de cada coisa que eu cozinhei. E isso vale para todos, inclusive para as crianças. E as crianças de vocês, comem tudo direitinho ou o que vocês fazem para elas comerem bem direitinho? Vamos lá, eu vou começar aqui, me servir, eu coloquei um pouquinho de arroz. Eu estava com uma vontade de comer arroz, mas já tinha alguns dias que eu não comia arroz direito, ainda mais arroz junto com feijão. E também coloquei um pouco de abobrinha. Essa abobrinha do forno ficou fenomenal, eu tenho certeza que esses três dias aqui em casa comendo essa abobrinha será também fenomenal e muito gostoso. Além disso, eu coloquei duas carnes, eu coloquei uma e depois eu vou colocar mais uma. Coloquei também um pouco do brócolis e também coloquei da cebola. Além disso, coloquei um pouquinho do resto de tudo que tínhamos aí em casa, que era carne moída, abóbora, cenoura, repolho. Coraçãozinho, a gente não pode deixar perder nada, pessoal. Tem que sempre ficar elevando a mesa e todo mundo fica também com a responsabilidade de terminar aquela comida mais velha, porque nós não podemos desperdiçar a comida, ainda mais nos preços que estão aí. E assim ficou o meu prato. Olha que pratinho maravilhoso, muito gostoso, nutrido. Estou aqui salivando até agora. Esse arrozinho com feijão estava top, com a carne, os legumes, tudo maravilhoso. Ali o pratinho da minha filha número 1 fez um pratão, já estava ali, já tinha comido bastante. Prato da minha filha número 2, colocando aquela farofinha de lei, né? Olha só, ela está sempre colocando essa farofinha. E o pratão do meu marido, olha que lindo. Depois eu vou mostrar como é que esses pratos ficaram completamente vazios. Olha só o pratão que o meu marido fez, que lindo. Como é bom ver uma pessoa comendo direitinho e nutrido. E assim ficou o meu prato, zero dignidade. Comi realmente tudo, estava extremamente delicioso. Assim como também o meu marido, o pratinho dele, olha, vaziozão. E esse foi o vídeo de hoje, obrigada por você ter assistido. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com a sua família e se inscrever no nosso canal. Mas não se esqueça de que o mais importante da nossa vida é ser feliz. Tchau, tchau pessoal e até amanhã com o dia 36 da nossa dieta.